Minas Gerais desembarca mais uma vez na capital portuguesa. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, participa da Bolsa de Turismo de Lisboa 2023, uma das principais feiras internacionais de turismo. De acordo com uma pesquisa de demanda turística realizada pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais no ano passado, identificou que o mercado europeu, em especial o português, é destaque dentre os turistas estrangeiros que buscam Minas Gerais como destino, sendo Portugal o segundo maior emissor de turistas internacionais para o nosso estado. Dentre os 1.400 destinos turísticos expostos na feira, Minas está entre os 60 destinos internacionais. Com o estande localizado ao lado do estande da TAP Linhas Aéreas, Minas é destaque logo na entrada do pavilhão. A secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Milena Pedrosa, é a representante do governo de Minas na Bolsa de Turismo de Lisboa e cumprirá uma extensa agenda, que conta com reuniões estratégicas com instituições locais, representantes do trade turístico internacional, investidores e governantes. No primeiro dia de evento, o estande de Minas recebeu a visita da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do presidente da Embratur, Marcelo Freixo e do presidente de Portugal, Marcelo Nuno Duarte Rebello de Souza, que, na oportunidade, foi presenteado com uma cachaça mineira.